Fala turma, tudo certo com vocês? Pois então, hoje, diferente da calmaria das ondas, estamos aqui no Pesquipag Gabargo. As caturritas famosas, as caturritas aqui que ficam no alto dos eucaliptos já estão com tudo, então espero que eu esteja conseguindo falar bem, porque elas estão falando mais do que eu. Muitos vieram me pedindo, Vinícius, quando for lá no Gabargo de novo, faz uma pescaria no lago principal e atendendo o pedido de vocês, estamos aqui, lago principal do Pesquipag Gabargo, em Montenegro, Rio Grande do Sul, um lugar com bastante peixe, tem de tudo o que vocês podem imaginar aqui atrás nesse lago. A gente pode encontrar dourado, que é o objetivo dessa pescaria, inclusive, carpas, tilápias, traíras, pode aparecer de tudo, claro que não tem curvina, papaterra, raia, isso fica só para as pescarias de praia, mas é uma pescaria que eu gosto muito de fazer, estamos aqui no meio do campo, com esse ar puro, esse cheiro de eucalipto aqui na volta, olha só, pegar aqui essas folhas de eucalipto, que tem aquele cheiro incrível, isso daqui é demais, a paz, a tranquilidade que a pescaria no campo nos proporciona, é tudo. Caso você queira pescar aqui no Gabargo, o contato está aparecendo aqui, pode dar aquela ligadinha para maiores informações, tanto aqui pelo contato do Pesquipag, ou também pelo contato do Marco, que é quem está nos ajudando na pescaria de hoje, e tem o contêiner ali com diversos equipamentos para esse tipo de pescaria. Então o Marco e a Cris vão atender super bem vocês, oferecendo melhor do que eles têm para te fazer uma boa pescaria aqui no pesqueiro, certo? Então, qualquer dúvida, deixa aquele comentário aqui embaixo, diferente das pescarias de praia, hoje a pescaria vai ser aqui, uma pescaria que eu gosto muito de fazer, acho incrível, cada montagenzinha, cada sistema diferente, um tipo de pescaria que eu não faço com tanta frequência, até porque eu moro na região litorânea, e se deslocar para cá é um pouquinho de chão, mas quando eu venho aqui para esses lados, na Grande Porto Alegre, sempre dou um pulinho aqui no Pesquipag e Gabardo, para ir atrás de alguns peixinhos de água doce. Vem comigo! E para a pescaria de hoje, vou estar utilizando alguns diversos sistemas, dentre eles, as miçangas. Mas essa daqui é uma miçanga que o Marco e a Cris já vendem aqui no container, tem o kit de tilápia, tem as outras miçanguinhas aqui para usar com boia cevadeira, e também o flutuador, onde a gente coloca a salsicha aqui, para tentar pegar algum dourado com uma salsicha boiada, caso a salsicha esteja afundando. Acho que eu vou pegar uma dessas, vou pegar uma miçanguinha também, para colocar lá nas boias cevadeiras, para usar com ração. Deixa eu ver mais uma outra cor aqui, essa rosinha aqui está bacana. Aqui, vou pegar essas três, um flutuador e um kitzinho com duas miçangas. Vamos lá, porque a pescaria vai dar boa. E olha o que a gente acaba de encontrar aqui, coisas do campo, aqui os burrinhos. Até bem, olha aí! Vamos ver se eles são meio arisco. Aqui, olha aí! Olha aí, coisa linda! Que coisa linda! Olha aqui! Ah, vocês são demais, hein? Agora eles estão comendo. Curioso esse daí, hein? Botou a cabeça para fora da cerca. Eles estão com fome, eles querem comida. Olha aí! Cadê a comida? Estão com fome. Logo, logo já vem comida para vocês, já vem rango. Agora eu vou atrás de algum peixinho. E aqui não está muito enquadrada no cenário, não. Está meio intrometida, hein? Essa daqui é a lilica. Liliquinha. E a gente chegou aqui na beira do lago, já. Já estamos com a boia do meio-dia, vai sair um macarrão com molhinho de salsicha. Trouxe a panela aí, Marco, para aquecer as coisas. Olha aí a panela. Perfeito, olha o molho que vai dar. Essa aí vai ser boa. Aqui tem. Acho que está aqui. Vamos ver. Vamos ver se está aqui ainda. Está aqui ainda? Está aqui? Está aqui sim. Está aqui ainda. Funcionou? Oh, coisa linda. É para cu? Nossa, é o primeiro que eu pego. É o primeiro que eu pego. Ah, peixe redondo brigador, hein? Olha ali. Deixa que eu filmo tudo indo ali. Com duas câmeras. Aí, Vinícius. Aí, é o primeiro que eu pego. Aí, incestou. Já saiu. Só cuida os dedinhos ali na boquinha dele. Aham, perfeito. Que coisa linda. Está aqui o primeiro que eu pego. Ah, prazer em te conhecer, hein? Foi o primeiro que eu peguei. E agora vamos para a soltura. Tem maior, hein, Marco? Tem maior. Então vamos atrás do maior. Tem os tambas, né? E esse que eu já achei bonito. Peixe redondo, peixe forte, que eu não conhecia. Briga muito bem. E pescaria está só começando. Foi recém o primeiro. Então aqui no lago principal a gente vai passar o dia a princípio e ver as espécies que a gente consegue capturar. Me acompanhe. Ah, húngara bonita. Húngara bonita. Aí, olha ali. Nossa, que bonita. Ah, que bonita. Eu estava cuidando dela, se alimentando ali, jogando ração. Agora ela quer fugir. Aí. Ah, que bonita, hein? A miçanguinha é bem na boquinha dela. Ai, saiu fácil. Pesadona, deve ter uns 6, 7 quilos. Bonita, grandona. Que húngara bonita, hein? Vou levar ela com um passagual ali que é mais seguro. E está cheio de energia. Tá, então volto. Então volta, vai. Vai lá, vai. Vai lá. Isso. Obrigado por ter aparecido. E o peixe está bombando ali. O peixarada está bombando ali na ração ainda. Vamos ver se a gente pega mais. E ver se a gente finalmente pega aquele que a gente está procurando, que é o dourado. Mas já valeu a briga dessa carpa. Olha que tomada de linha mais bonita. Olha que tomada de linha mais bonita. que foi. A varinha está envergada. Olha só, está lá no meio do rio. Olha só, está lá no meio do lago. O legal é que está com mulinete ainda e uma vara 17 libras. Então, muito leve. Está lá no meio, pelo bocado de linha que tomou, está lá no meio. Agora está nadando a favor. Está dando uma cabeceada diferente. Pois e agora, parece? Qual que é essa? É uma... É uma húngara, uma húngara. Aqui uma húngara. A tomada de linha que deu foi muito bonita. Agora o Marco vai aí encestar ela. Aê, Marco! As carpas aqui do lago principal dando sol. Já que o douradinho não apareceu por enquanto, pelo menos a carpa está com tudo. Segunda carpa do dia. Anzolzinho aqui por baixo. Já vai sair. Aí, anzolzinho circou o Hulk. Olha só, bonita. Essa daqui deve ter uns 5, 6 quilos. Lindona, lindona. Dá um recadinho básico para a galera que vem nos pesqueiros. Sempre manuseia um peixe aqui com o passaguá. Evita segurar o peixe em pé também. Porque qualquer coisa que o peixe cai dessa altura aqui, deve ter um pouco mais de um metro. Deve ter aqui pelos meus braços um metro e vinte. O peixe cai no chão e machuca os órgãos internos. Então sempre trabalhar com o peixe mais baixo. Tira fotinho aqui. Manuseia o peixe com cuidado, evitando o estresse também. E principalmente, evita o uso de Boga Gripe nesses peixes que tem a boca mole. Boga Gripe aqui a gente deixa exclusivo somente para manusear traíras. Até por questão de segurança. Traíra, peixe com dentição bem afiada já. Mas aqui não precisa nem um pouquinho de Boga Gripe. Tanto carpa, quanto tilápia, dourado. Não precisa. A gente corre o risco de machucar o peixe para sempre. Então esse daqui é um peixe que vai estar aqui solto para vir outro pescador e se divertir com o mesmo peixe. Vai sair, vai sair. Saiu. Olha lá ela indo embora. Que coisa linda, hein? E aproveitando um breve momento deste vídeo, gostaria de fazer aquele agradecimento especial aos amigos, aos parceiros que contribuíram com o Valeu Demais. Fica aqui então o meu agradecimento e um forte abraço para o Wilson Metz, o Adriano Santana, ao Luiz Armando, ao Fernando Rebello, Vinícius Ribeira Pereira, Maicon Esdras, Manuel Machado e também ao Rafael Matias. Acho que não é uma tilápia. Ele mudou a boia com tudo. Acho que é a carpa que estava lá perto. Capim, capim, bonita. Marco. Cesto. Ah, uma capinzona. Agora ela vem. Deixa eu vir para trás ali. A Cris vai botar ela ali. Ae, Cris. Nossa. Saiu aqui. Escapou. Nossa, escapou aqui. Só na hora. Só na hora. Olha só o tamanho dessa carpa. Que capinzona. Maior que eu já peguei. Muito grande. Que capim bonita. Deve pesar uns 8 quilos. Deve pesar uns 8. Que capim bonita. Quando eu vi afundar a boinha, vi que não era tilápia pelo peso. Ai, vamos para a soltura. Olha o tamanho dela aqui no cesto. Essa daqui já é uma vovó do lago. Vai, vai embora. Deu banho ainda. Deu show. Deu show. Valeu, as mãos tudo melecados. Olha para trás, gente. Coisa linda, olha ali. Nossa, hein. Que coisa linda. E era aquilo que eu estava falando antes. Aquela carpa estava com a boquinha torta. Provavelmente, algum tempo atrás, algum pescador manuseou o peixe de forma errada. Colocou o boga a gripe. Acabou machucando a mandíbula do peixe. E ela ficou com essa deformidade na boquinha. Ali o estrago nem foi tanto. Mas tem peixe aqui no lago que já foi capturado com a boca cortada. Até mesmo por causa do uso incorreto do alicate de contenção. Então, só reforçando aquele alerta que esses peixes não têm dente. Tem a boca bem molinha. Dá para botar o dedo ali na boca. Tirar aquela fotinho. Não precisa usar o boga gripe ou o alicate de contenção. E fazer uma pescaria bem tranquila, bem agradável para nós. E para o peixe principalmente. E vamos continuar cevando porque está tendo ação lá no meio do ar. Como é que se diz? A rainha da tilápia tem que pegar a tilápia, né? A rainha da tilápia. A Cris é a rainha da tilápia. O mundo lhe deram esse título. E o Marco é o rei do quê? Putz. Sem palavras. Tadinha com essa boca torta. Opa! Deu show. Ela quer dar um show para o vídeo. O dourado tem o dourado da boca torta. Olha, está assim, olha aqui. Tem, tem. Aê, rainha da tilápia. Mas ainda não é o objetivo, né? Não. Mas você começa com elas, né? Não sei o que é. Bem no finalzinho do dia agora. Pois é. Aqui, olha, vindo para cá. Olha aí. Olha, está capimizando. Capimizando. Aham, capimizando. Sandra, vou precisar que estou... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu botar ela para cá. A batida foi diferente. Ah, grandona, grandona, grandona. Olha aí, está molhinho. Nossa. Nossa. Já está ali. Pá, maior que a outra ainda. Carpa de metro. Eita, olha aí o Sandro. Ai, ai, ai. Que belezada. Grandalona, né? Olha o tamanho dessa. Pena não estar com uma régua aqui, mas tem mais de um metro, né, Sandro? Tem régua? Não tenho régua, mas deve ter. Olha, carpa de metro. Agora, para encerrar o dia. E para encerrar esse dia, essa bela carpa, dourado não bateu. Mas em compensação, esses belos troféus de carpa aqui. Carpas grandes e ainda mais carpa capim. Uma das que eu mais gosto de pegar. Bonitona, hein? Carpa de um metro essa daqui. Vamos para a soltura. O anzol ficou preso no Passaguá. Passaguá, mas aqui já vou soltar ela. E vai. Volta. Para o finalzinho da tarde, noite praticamente. Valeu. Estou todo o gosimento de carpa agora. E agora chegamos aqui no container final do dia. Junto com aquele pastel da Cris. Mas tem um para mim e um para ti também. Tem dois aqui. Um copinho de refri antes de pegar a estrada. Para mim, para mim no caso. Não para quem está assistindo. É, exato. Deu para cansar o braço hoje. Dia bastante produtivo. Claro, o foco foi os dourados. Mas vieram as carpas. Mas está bom. Carpa daquele tamanho. Igual as carpas capim daquele tamanho. Nunca tinha pego. Então valeu demais o dia. Muito peixe grande e de bom porte. Aqui no lago principal do Gabardo. E caso você queira fazer essa pescaria aqui também. Você pode deixar uma pescaria agendada com um marco. Para fazer aquela pescaria especial de traíras. Que eu faço aqui também nos outros lagos. Que funciona só por agendamento. Então para ver esse vídeo das traíras. Clica no card aqui em cima. Que vai aparecer. E entra em contato com o marco. Que faz a administração aqui do container. E também da pescaria especial. Contato aparecendo aqui na tela. Certo turma? De mais informações também. Recomendo que entre em contato diretamente com o Pesca e Pag e Gabardo. O telefone também aparecendo aqui. E além disso deixo na descrição junto com os materiais do vídeo. Vou comer esse pastelzão. Ali está o homem. Comendo um pontinho. Certo Marcão. Boa pescaria né? Foi demais. Foi demais. Deu para cansar o braço. Foi bom. Vou lá. Deixa eu me divertir aqui com esse pastel agora. Que já tem recheio desde aqui de cima. Ah, estou fedendo a carpa. Carne com queijo. Magnífico. Fique aqui com o meu forte abraço então. Muito obrigado pela presença de sempre aqui no canal. Deixa aquele comentário esperto. Caso tenha alguma dúvida. Ou também deixar algum recadinho aí. Para eu ler e tentar te responder na medida do possível. Gente, é muito comentário. Então eu não consigo dar atenção para todos. Infelizmente. Mas coisa boa que o canal está crescendo. Está alcançando novos rumos. Novos destinos. E eu sou grato demais por vocês. Responder eu não consigo responder todos. Mas ler eu garanto que eu leio todos. Certo turma? Forte abraço e até breves pescarias. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.